Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui no Diário Plano em Alta. Vocês vão se acostumar muito em breve a ouvir bastante essa intro aqui no canal. Como eu prometi no último vídeo, tô trazendo aqui a cada 2, 3 dias no máximo conteúdo de Star Wars. E como eu estou prometendo há alguns vídeos, trago finalmente uma deck review do Boba Fett. Eu venho jogando há 3 ou 4 semanas, é que na verdade assim, eu não lembro exatamente quando foi o primeiro semanal. Eu acho que foi na primeira semana de março que eu joguei lá na Epic o primeiro semanal. Então eu tenho jogado todos os semanais desde então, desde o primeiro, joguei o pré-release. Todos os semanais eu joguei de Boba Fett, comecei jogando com um deck bem diferente desse, até porque eu não tinha nenhum Boba Fett. Comecei jogando sem Boba Fett. E finalmente agora, no último torneio que eu joguei, que foi o torneio Valendo a Box, lá na X-Place. Foi o primeiro torneio que eu consegui jogar com a configuração que eu acredito que seja a mais completa do deck até agora. Não acho que é uma configuração final. Tenho alguns pensamentos sobre algumas cartas e obviamente vou passar isso aqui pra vocês. Então provavelmente ainda vou fazer alguns outros pequenos testes, mas eu acho que com esse deck já dá pra dizer que é um deck que você consegue obter resultados. Até porque, nesse final de semana que eu joguei o torneio de Box, eu fiquei em sexto lugar de um torneio que tinha mais de 40 jogadores. Então, inclusive, perdendo... uma das rodadas que eu perdi foi pro campeão do torneio, né? Então, dá pra se dizer que... os jogos que eu ganhei, eu ganhei de 2x0. Os jogos que eu perdi, eu perdi de 2x1. Então dá pra se dizer que é, sim, um deck muito completinho e bem forte, bem competitivo, tá? No final do vídeo eu vou dar uma impressão final pra você que tá querendo montar esse deck. Então fica aí até o final sobre a minha real opinião e visão sobre esse deck. Eu vou falar no final do vídeo. Mas já pra começar aqui agora, eu já quero explicar pra vocês que eu não sou nenhum jogador profissional. Até porque nem existe isso ainda, né, no mundo. Não acho que exista nenhum jogador que esteja sendo pago pra jogar Star Wars, tá? Ainda não temos torneio mundial nem nada disso. Então, eu não sou nenhum jogador profissional. Então, as ideias que eu vou passar aqui são ideias pra você tentar absorver e utilizar a que você achar pertinente. Enfim, e deixar passar ou ficar pensando sobre as que, de repente, você não concordar. Porque o que eu disser aqui é o que tá funcionando pra mim, mas talvez não funcione pra você. Inclusive, eu peço, se você é um jogador ou jogadora de Boba Fett, tem outras ideias, outros insights, outras, sabe, dicas e como você joga, cara, deixa nos comentários que eu acho que vai agregar não só pra mim, mas pra todo mundo que assiste esse canal. E falando em assistir esse canal também, pra gente realmente dar o pontapé inicial nessa deck review, cara, a gente tá começando a produzir conteúdo de Star Wars agora, crescendo bastante, tem bastante gente nova chegando. Então, eu queria dar as boas-vindas a você que não conhecia o meu trabalho. Trabalho há oito anos aqui já no YouTube fazendo conteúdo sobre card games. O carro-chefe é o Magic, mas hoje eu estou dividindo muito minha atenção, praticamente 50x50, né, Magic e Star Wars. Então, eu quero que esse canal seja real, um canal também de Star Wars. Então, é muito importante o seu apoio, né, o seu like, o seu comentário, a sua inscrição no canal. É muito importante pra que esse canal chegue a outros jogadores, né, a mais partes da comunidade de Star Wars. E até mesmo, cara, quem sabe, traga mais jogadores e jogadoras pra essa comunidade. Jogadores vindos do Magic, vindos do Flash and Blood, vindos do One Piece e outros jogos que eu abordo aqui no canal também. E aquilo, né, se você vai mandar esse link pra um amigo, pra uma amiga ou pra algum grupo aí pra falar Galera, dá uma olhada aqui, ó, deck tech do Boba Fett, etc e tal. Pede pra essa rapaziada, pra essa galera se inscrever também, dar o apoio que é muito importante, tá? Agora, sim, depois dessa meia hora de introdução, vamos falar sobre Boba Fett. Gente, Boba Fett é um líder, né, que logo de cara já me chamou bastante atenção pela ação dele, né, pela habilidade dele. Toda vez que uma unidade inimiga deixa o jogo, né, você pode exaurir esse cara e se você fizer isso, você deixa pronto um dos seus recursos. Essa é uma das poucas habilidades, se não acho que a única habilidade agora dos primeiros leaders, que ela é uma habilidade desencadeada. Então você pode ativar essa habilidade tanto na sua fase, na verdade no seu round, quanto no round do oponente. É... e ele é um dos leaders que dá deploy, né, mais cedo no jogo. Ele dá deploy com 5 e ele vira um líder 4, né, barra 7, quando ele completa um ataque. Se uma unidade inimiga deixou o campo, né, o jogo nessa fase, você deixa pronto até dois recursos. Então, normalmente, a gente vai dar deploy nesse cara no turno 5, a não ser que a gente dê muita sorte e a gente consiga fazer ele no turno 4. É... e normalmente a gente vai tentar fazer isso pro fim da fase. Por quê? Porque como a gente vai ter ali 5 recursos, né, disponíveis, provavelmente você vai querer gastar pelo menos 2 deles, ou baixando mais uma unidade, ou fazendo algum evento, né, ativando algum evento, e nesse caminho tirando uma unidade do oponente. Pra quê? Pra quando ele dá o deploy e atacar por último, seja pra tirar mais uma unidade ou atacando a base do oponente, ele vai desvirar e aí a gente vai ter novamente ali os 5 ou talvez 4 recursos disponíveis. É o que faz esse deck ser um deck tão bom, sabe? É o que faz esse deck ser um deck, sim, que roda muito bem. Porque no começo do jogo, ali, com 4 recursos, 5 recursos, 6 recursos, é muito normal, é muito comum, tirando os decks mais agros de curva muito baixa, é muito normal que os jogadores só façam uma unidade ou uma ação por turno. Uma ação, que eu digo, de jogar carta, né. Obviamente você pode atacar com várias unidades, mas você vai fazer, às vezes, uma unidade de custo 5, uma unidade de custo 6, um evento de custo 5, um evento de custo 4. E quando a gente consegue roubar, dar essa roubada aqui com o Boba Fett e jogar duas cartas em uma fase só, muitas vezes isso coloca a gente pra frente do jogo. O estilo de jogo do Boba Fett é conhecido como mid-range, pra galera que tá chegando agora. Eu sei que pra galera que já manja muito de card game, eu vou dar algumas informações e falar algumas coisas que são muito básicas pra vocês, mas a gente tem que entender que tem muita gente também que tá chegando no mundo dos cards games agora. O que é um deck mid-range, né? Como o nome diz, mid, ele joga, o power play dele é pelo meio do jogo. O que eu quero dizer com isso? É um deck que ele vai, normalmente, né, os decks mid-range, ele tem uma curva, né, de mana e de jogadas muito bem escalável. Ele tem jogadas cedo no jogo, então normalmente ele não fica sem fazer nada no começo do jogo. Ele tem jogadas bem fortes na metade do jogo. E normalmente as jogadas dele de fim do jogo são as jogadas pra finalizar a partida. Só que, normalmente, decks mid-range, eles trabalham com cartas que dão muito recurso, que dão vários tipos de pequenas vantagens, vantagem de carta na mão, ter mais carta do que o oponente, jogar mais mágicas, mais, enfim, fazer mais ações com o oponente. E aí ele consegue se comportar conforme o deck que ele tá jogando contra. Então, se a gente estiver jogando contra um deck agressivo, uma Leia, uma Sabine, o deck mid-range, deck do Boba Fett, ele vai, normalmente, ser um deck de controle no começo do jogo. Você vai controlar. O que eu quero dizer com controlar? E aí eu vou mostrar as formas de fazer isso. Você vai destruir as unidades dos seus oponentes, ou vai devolver elas pra mão. Você vai atrasar o máximo de jogo do seu oponente pra poder manter o máximo de vida. Porque quando chegar no seu pico de poder, ali no turno 6, você vai ter vindo bastante ainda pra poder passar por cima do seu oponente. Então, você vai acabar botando mais poder na mesa, né? Tendo controlado o começo do jogo, o seu oponente não conseguiu explodir sua vida. E você vai conseguir finalizar ali com 7, 8 recursos, 9 recursos, sem que o seu oponente consiga se defender. Porque você vai ter muito poder na mesa. Já quando você joga contra um deck controle, aí você tem que ser o jogador agressivo. Você tem que atacar a base do seu oponente rapidamente. Você tem que se livrar de unidades que, por exemplo, tem sentinela e estão protegendo a base do seu oponente de formas mais criativas e mais rápidas, né? Você não pode tentar não perder 2 recursos pra poder se livrar de 1 recurso só do oponente. Então, você vai acabar tendo que ser rápido nos 2, 3, 4 primeiros turnos. Porque quando o seu oponente fizer o controle, né? Estabilizar a mesa, você já vai estar bem pra frente no jogo. E o seu oponente não vai conseguir voltar mais. Você tem que se colocar num estado de jogo onde mesmo o seu oponente chegando no pico de poder do deck dele, ele não consiga mais voltar pro jogo. Porque você já atropelou muito rápido. Obviamente, eu vou explicar mais ou menos com as cartas que eu tenho aqui como que eu me comporto em cada partida. E a partida normalmente mais complexa para decks de mid-range são as mirrors de mid-range, né? E tem alguns bons decks de mid-range hoje sem ser o Boba Fett. Você não só tem os Boba... Várias versões diferentes de Boba. Eu tenho certeza que muita gente tá jogando aí com uma versão bem diferente da minha. Mas, além disso, você tem outros decks que são um pouco mid-range também, né? Eu, particularmente, acho que Luke, apesar de se comportar muitas vezes mais controle, mas ele é um deck que pode ser bastante mid-range. A própria Era, eu joguei pouco, né? Joguei uma partida só, mas eu senti que ela também é um deck meio que mid-range, meio que parecido com o nosso, né? Contra controle, ela quer ser agro. Contra agro, ela quer ser controle. Então, eu acredito que são partidas mais difíceis. Por quê? Porque você precisa entender, na partida, quem é a pessoa agressora, né? É um conceito básico de card game, né? Que, enfim, foi escrito por um jogador profissional de Magic há muitos anos atrás, que é o famoso Who's the Beatdown? Quem é a pessoa que tá agressivando? Você tem que reconhecer pra saber se você vai ter que ser mais controle, se o seu opponent estiver adotando uma postura mais agressiva. Só que, efetivamente, às vezes o seu oponente não percebe que o seu deck está sendo mais agressivo do que o dele. E, ao invés de se comportar como controle, ele vai se comportar como agressivo. Só que, enquanto você tá causando, às vezes, 6, 7 de dano por turno, por fase, seu oponente tá te causando 4. Então, o Beatdown é você, né? Então, não se preocupe. Enquanto você tiver mais poder do que ele, você é que tá sendo o agressor. Então, é bem complicado, bem chatinho. Cara, pra escolha de base, né, Boba Verde, eu acho que só existe um motivo pra você não usar a Energy Conversion Lab hoje, é você não ter essa carta e não ter dinheiro ou não quiser gastar dinheiro com ela. É o melhor motivo pra mim. É um bom motivo, na verdade, né? E, pra mim, o único motivo. Se você usa uma base de 30 de vida, porque você, mesmo tendo uma Energy Conversion Lab, mesmo podendo pegar uma carta dela dessa, né, trocando ou comprando, e você usa um terreno, uma base de 30 de vida, você provavelmente tá fazendo isso porque no seu metagame tem muitos, muitos, é... muitos decks agros. E aí, você precisa pensar melhor no seu deck, tá? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Se você achar que eu tô errado, fica à vontade pra colocar no... nos comentários, mas essa, particularmente, é a minha opinião. A Energy Conversion Lab, a habilidade dela é a seguinte. Você joga uma unidade de custo 6 ou menos da sua mão, ela ganha ambush nessa fase. Então, você pode desvirar e ela, né, ataca uma unidade do oponente. Eu vou explicar aqui por que que essa base é tão importante, obviamente, com as cartas que a gente tem, tá? É... Mas vamos lá. Lembrando que, assim, eu normalmente tenho jogado muitos jogos, tá? Muitos jogos contra decks de 30 de vida. E, cara, é difícil, tá? É difícil. Não é fácil você começar uma partida com 5 a menos de vida e, cara, ainda ter que, né, passar por cima do deck dos oponentes. Cara, realmente é uma coisa complicada. Mas vamos lá, vamos falar carta a carta. Eu vou começar com uma carta que, cara, essa aqui eu acho que é óbvia, tá? Eu acho que não tem como não colocar o Greedo no deck. O Greedo é uma criatura de 1 de custo 3 barra 1. Quando ele morre, você pode descartar a carta do topo do deck. Se não for uma unidade, ela causa 2 de dano a uma unidade de chão. Por que, Thiago, que esse cara é um must have? Por que ele é meio que obrigatório no deck? Simplesmente porque ele entra no turno 1 e ele vai matar qualquer coisa, tipo, sei lá, 98% das coisas que você pode encontrar no turno 2, tá? E aí, esse cara, esse é o cara que ele... É um ótimo exemplo de como a gente utiliza ele se portando com o deck mid-range. Se você estiver jogando contra o controle, o Greedo é uma criatura absurdamente agressiva, tá? Ele normalmente, se você coloca ele na primeira fase e pega a iniciativa, na segunda fase você já abre, né, batendo com ele. Obviamente, contra decks e controles. E o seu oponente tem que resolver ele. Ah, Thiago, mas ele é muito fácil de resolver. Ele é um de defesa. Exatamente. Normalmente, o seu oponente vai ter que perder uma carta pra resolver esse cara. E aí, se a gente abriu com uma unidade de custo 1, que já deu 3 de dano, o seu oponente normalmente vai pagar 2 ou mais numa outra carta, que pode ser uma unidade ou pode ser uma remoção, pra tirar ele de jogo e não tomar... não ser, né, agressivado dessa forma logo no começo, ele já perdeu mais recurso do que a gente. É isso, entendeu? A gente já fez o trabalho. E num deck... E contra decks agressivos, esse cara, ele tira muita carta da frente. Então, assim, eu, particularmente, no deck do Boba Fett, só quando eu estou muito desesperado, eu faço a sua habilidade, tá? Só quando eu estou muito desesperado. Eu acho que o Greedo, quando você não tem uma manipulação de topo de deck, por exemplo, com o Almirante Thrawn, você sabe que carta que tem no topo. Então, você consegue ativar a habilidade do Greedo, tendo a certeza que você vai acertar esses 2 de dano. Se você estiver num Boba Fett, você vai jogar cega. E assim, jogar recurso fora, à toa nesse jogo, eu não acho bom. Então, por isso, eu só ativo a habilidade dele quando eu estou numa situação muito ruim. E aí, cara, não é legal. Se você está numa situação ruim, já é indício de alguma coisa, né? Então, você, de repente, bate numa criatura com uma unidade com resistência 3 e tem uma outra unidade com resistência 2 que você precisa tirar da mesa, aí vale a pena você arriscar. Se não, gente, 90% das vezes, eu não ativo a habilidade do Greedo, tá? Passando pra frente, eu jogo com uma navezinha que eu não vi em nenhuma lista recente que fez top 8 ou que fez resultado, tá? Que é Mini Guild Tie Fighter. Ela não é uma carta que está no deck para ser agressiva, muito menos uma carta para ser defensiva. Ela é uma carta para entrar rápido no jogo e aproveitar a habilidade do nosso líder para dar recurso para a gente, para dar vantagem de mana. É muito difícil, por exemplo, um oponente querer trocar uma 2-1 nessa carta, tá? Muito difícil. E eu tenho percebido que a galera só dá valor à Mini Tie Fighter quando percebe que a gente está no meio do jogo ali, com 5, 6 recursos, e eu estou com 2, 3 cartas a mais na mão do que o oponente. Aí que eles percebem a vantagem da Mini Guild. Eu acho que essa é uma carta que é necessária nesse deck? Não. Inclusive, quando a gente está falando de MD1, jogos melhor de 1, que a grande maioria das lojas estão fazendo normalmente, eu acredito que ela pode dar lugar, por exemplo, para Consortium Star Viper, que é custo 3, 3-3 é um corpo bem melhor do que o dela, entra já cedo no turno 2, e ela tem habilidade de toda vez que a gente tiver iniciativa, a gente ataca com ela e recupera 2 de vida da nossa base. Eu estou usando ela no sideboard, vou falar mais dela daqui a pouco, mas para MD1, eu acho que vale a pena essa troca. Para MD3, que é o melhor de 3, esse cara aqui, ele pode entrar cedo no jogo junto com um Greedo, por exemplo, então eu já fiz turno 1, Tie Fighter e Greedo, Mini Tie Fighter e Greedo, sabe? Então você já tem 4 de poder no turno 2. E aí dependendo do que você fizer, por exemplo, você pode, enfim, bater com a Mini Guild, pagar 2, comprar uma carta, depois bater com o Guido, tirar uma carta do oponente, virar o nosso líder, desvirar um recurso e de repente fazer mais uma unidade de custo 2 na mesa. Então assim, que tem bastante coisa aqui também. Então assim, esse carinha é um cara que eu estou testando, eu não acho que é um cara que ele, ele provavelmente vai sair do deck para mais alguns testes, tem situações em jogos onde ele vem num late game, lá, enfim, estou fazendo o meu sétimo ou oitavo recurso e ele vem ali, às vezes ele não é a carta que eu quero, mas ele vira recurso sem problema. Então é um cara que para o meio e para o fim do jogo, quando não vai me ajudar muito, ele vai virar um recurso para eu poder baixar outra carta melhor, mas normalmente quando ele entra cedo, o oponente não remove e você consegue ficar batendo ali no turno 4, 5, ativando a habilidade dele para comprar carta, depois desvirar com, dar deploy no boba, desvirar esses dois recursos e bater e trazer uma unidade de custo 5, cara, é uma máquina. Vamos falar sobre os custos 2, tá? E aí, novamente, temos aqui o Craft Smuggler, esse aqui também é obrigatório no deck, custo 2, 2, 2 shielded. Então ele vai entrar no começo, como ele bate 2, 1 a menos do que o Greedo, às vezes ele não vai tirar unidades do outro lado tão rápido, às vezes ele vai precisar de 2 ataques. Mas é um cara que, por exemplo, quando a gente está jogando contra um deck agro, contra um deck controle, é um cara que também é bom no turno 2, porque, cara, para o oponente tirar ele, vai pelo menos ter que dar 2, né, 2 golpes nele, bater nele duas vezes. Então o Craft Smuggler, ele é basicão, custo 2, 2, 2, escudo, é isso, ótimo para fazer no turno 2, não muito bom para um meio, para fim de jogo, tá? Normalmente, quando ele vem para o meio, para o fim do jogo, eu transformo ele em recurso. Cartel Spacer, estou jogando com 3, eu gosto muito dessa cartinha, tá? Ela é uma carta que, olha, ela pode, eu não gosto de fazer ela na 2, a não ser que eu precise ser agressivo. Contra decks controle, se eu só tiver o Cartel Spacer na mão, eu faço ela no primeiro turno, para começar a botar pressão desde o primeiro turno. Principalmente se o meu parente tem mais vida do que eu, estou jogando com uma base de 30. Mas ela normalmente, em jogos contra mid-range, e contra decks agressivos, ela vai ser uma carta de meio de jogo, tá? Porque quando você joga ela, se você controlar outra unidade de cunning, você exausta, né? Você exaure aí uma unidade inimiga de custo 4 ou menos. Então, cara, ela entra, você tira uma unidade de combate num turno. Então, contra decks agressivos, isso é muito forte, né? Cara, você economiza bastante vida, dependendo da carta. E contra decks mid-range, é aquele detalhezinho de botar uma carta e tirar uma outra, nem que seja um turno que faz diferença, tá? É isso. E aqui é um cara que eu quero testar mais, por quê? Esse cara aqui, ele é meio que um coringa, tá? Ele é um custo 2, ele não necessariamente faz muita coisa pra gente. Quando a gente joga ele, a gente olha a mão do oponente. Só que a gente não pode interferir na mão do oponente, a gente só pode saber o que ele tem. A vantagem disso, quando ele entra na 2, você olha a mão do oponente, você já tem ali, você já consegue prever os próximos 2 turnos do oponente, saber o que ele vai jogar. E aí você pode se portar melhor contra isso, né? E ele também é outra carta que contra decks controle, ele também é muito agressivo, porque novamente, é uma carta que entra no primeiro turno e já bate 3. E de frente do grido, tem um de vida a mais, né? Então, um pouquinho mais difícil. Tem um bicho aqui passando. Só que eu tô jogando só com uma unidade dela. Então, é aquilo. Talvez seja uma carta onde você possa testar 2, 3. Ah, Thiago, aqui no meu metagame tá muito controle. Então, talvez botar 3 desse carinha e ser muito agressivo com esse deck. Ah, Thiago, aqui no meu ambiente, pô, tá mais agro. Então, não sei. De repente, jogar com 1, 2 dele. Faz boas trocas ele também e já prever o que o seu oponente vai fazer, tá? Aí, a gente vai pro drop 3, começando com Super Lady Technician. Esse cara aqui já é Stepple do jogo, assim, né? Pra você que não sabe o que é uma Stepple, são aquelas cartas que, cara, vão em todos os decks que tem as cores dela. Então, se você tá jogando qualquer deck, né, verde e preto, né, você vai jogar com Super Lady Technician. É muito difícil você não querer. Aquele cara que entra no turno 3, ele normalmente não derrota uma outra unidade. É bem difícil. Dá pra derrotar algumas, né? Tipo, enfim, um Probe Va... Um Viper Probe. Se você estiver jogando uma Mirro, um Greedo. Enfim. Mas ele normalmente não é o cara que vai remover. Ele é o cara que você vai bater pra tirar um escudo, tirar um pouco de vida e virar recurso. Se você estiver com esse cara na mão e todas as outras Drop 3 na mão, 98,5% das vezes você vai fazer esse cara, tá? Você quer fazer esse cara na 3 e pegar a iniciativa pra poder abrir o turno 4 batendo com ele, ganhando recurso. Seu opponent faz alguma coisa. Você faz alguma coisa que custa 2, custa 3, custa 1. E aí, no fim do jogo do seu opponent, ou pegar a iniciativa ou virar todos os recursos, você vai dar o deploy no Boba no turno 4. No turno 4 não, né? No turno 3, né? Com 4 recursos. Você vai dar o deploy no Boba. Vai desvirar os recursos. Enfim. Super Laser é muito bom, tá? E aí, aqui cabe um parênteses. Eu não estou... Eu vou falar por último, no final dos eventos, eu não estou jogando com Resupply, tá? O Resupply, junto com o Super Laser Technician, ele garante que a gente... Garante não, né? Garante é uma palavra muito forte, mas ele torna muito mais redundante, muito mais possível essa... Esse ramp, né? Essa aceleração de recursos, tendo 5 recursos ali no turno 4. Só que são só mais 3 cartas dentro de 50. E eu, honestamente, não vejo, hoje, o Resupply sendo tão necessário assim ao invés de outras unidades, por exemplo. Então, eu prefiro colocar mais unidades e menos eventos, tá? Do que eu já com 3 Resupply, que é uma carta basicamente morta, diferente de Super Laser, que vai servir pra te... É... É... Machucar uma unidade, pra te machucar. Eu falei igual... Igual os meus amigos lá do... Do Sum. Um grande beijo pra galera de Porto Alegre aí. É... Vai servir pra você, né? É... É... Machucar uma unidade ou trocar. Enfim, é isso, tá? Esse cara aqui, pra mim, é um must-have, mas eu não... Eu, particularmente, não uso o Resupply. Aí, a gente vai ter que ir na 3. É uma navezinha, cara. Basicona. 7 Fleet Defender. 7 Fleet Defender. Custo 3, 3, 2. Escudo. Defende muito bem no alto. É... Contra decks mais controle. É outra carta boa, agressivamente. É... Ela vem junto aí com a habilidade do... Do Darth Vader. Eu vou falar dele, né? No finalzinho. E ela vem aí junto com a habilidade do Darth Vader. É isso. Não tem muito o que falar. Eu honestamente não acho que seja um... Eu acredito que é um possível drop que se vier alguma coisa melhor em coleções futuras, ela pode sair. Mas, por enquanto, acho que não tem nada melhor do que ela, assim, pra cumprir o papel dela. Cara, vejo que tem muita gente que varia o Cell Block Guard. Vou botar o meu foilzinho aqui pra frente. Vejo que tem muita gente que varia. Tem gente que não joga com o Cell Block Guard. Tem gente que joga com 1, com 2. Eu jogo com 3. Porque ele cai muito bem junto com o Darth Vader. Quando o Darth Vader entra e aí você... O Darth Vader vai bater. Seu oponente tem unidade em pé. O Darth Vader vai ficar machucado. E você não quer perder o Darth Vader naquele... Naquele... Naquela fase. Então, cara, a melhor coisa que existe é o Cell Block Guard vindo pra... É... Parar, né? Pra jogar aquela barreirona em cima ali do oponente. Às vezes até... Pior, né? Às vezes o oponente tem duas unidades. É... Você tá à mercê de um ataque pra sua base morrer. Você faz o Darth Vader, mata uma unidade e traz o Cell Block Guard pra resolver a outra unidade não poder bater direto na base. Seu oponente vai ter que gastar, né? Um turno, uma ação pra remover o Cell Block Guard e aí você pode ter aí... É... Enfim... Remover a unidade do oponente de outras formas. Gosto muito dele. Basicão. Igual a Navezinha também. Eu trocaria essa Navezinha. É assim... Essa Navezinha pra mim podia ser um 3-3 Sentinela. Podia ser o Cell Block Guard do céu. Mas enfim... E por último, né? Aqui no Drop 3 esse cara que foi tão difícil. Inclusive, queria agradecer todos os amigos aí. Não sei se eles vão estar vendo esse vídeo, mas todas as pessoas que me ajudaram a pegar os Boba Fett. Né? Eu peguei os Boba Fett sem troca, tá galera? Eu não comprei nenhum deles. Eu acho que o preço que está se pedindo é... É sim alto... É... Eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, tá? Eu vou falar... Eu sei que a galera fica meio pistola comigo e... Tudo bem, tá? Não tô dizendo que não pode. Pode sim, pode ficar pistola comigo. Eu... Eu sou uma pessoa pistola e gosto da pistolada, então também tem que respeitar a pistolada das outras pessoas. O pessoal não gosta muito que se fale sobre preço de carta, né? Né? A carta é minha eu vendo o quanto quiser. Ah não, Tiagão. TCG vezes 5 todo mundo tá fazendo humilde na moralzinha. Eu, Tiago, não acho que esse cara esteja valendo o que está... Eu não acho que esse cara valha o que esteja se cobrando nele. Que isso, Tiago? Isso é um absurdo. Essa carta é uma máquina. Isso e aquilo... É... Vamos lá. A gente não tem ainda... A gente não tem ainda um movimento, né? Uma... Uma... Como é que fala? A gente não tem ainda um... Uma... Um cenário, uma cena competitiva que vá te render frutos. O que eu quero dizer com isso? Você ainda não vai jogar na loja hoje, por exemplo, um torneio que vai te dar uma vaga pra um Pro Tour, pro Mundial, pro Nacional. Você não tem isso, tá? Não tem isso. Então, as minhas duas primeiras semanas que eu joguei com esse deck, eu joguei sem Boba Fett. Eu joguei sem Boba Fett. E eu consegui fazer bons resultados nas duas primeiras semanas. Na primeira semana eu fiquei em quarto lugar, na segunda semana eu fiquei em segundo lugar. Sem Boba Fett. Ah, Tiago, mas ele fez diferença pra você? Cara, eu acho que o deck fica bem melhor com Boba Fett. Mas eu, se você não tem essa moeda de troca... Eu, por exemplo, troquei, cara, eu troquei carta de Magic. por dois Boba Fett. Troquei carta de Magic. Mas é o recurso que eu tinha. Tinha um monte de carta que valia uma grana e eu não queria vender e nem estava usando. Troquei por uma carta que eu queria usar e que eu precisava. Então, se você não tem esse tipo de recurso, eu acho que não vale a pena você pagar hoje mais de 350 reais nesse cara, tá? Eu não pagaria mais de 350 reais. O grande problema é que eu sei que vai ter gente... Quer dizer, não é que tem gente que vai pagar. Tem gente que paga. Tem gente que está pagando. E aí são pessoas ou que tem muito dinheiro e pra elas... É óbvio, porque a galera que ganha mais dinheiro do que a gente, Porque eu e você que está assistindo esse vídeo, a galera vê valor de uma forma diferente da gente, né? Óbvio. É... 350 reais pra uma pessoa, pô, pra gente é muito dinheiro. Pra essa pessoa que está dando 350 reais nessa carta, às vezes é pouca coisa, tá ligado? Não é nada. É... E assim, eu acho que você pode jogar com esse deck sim, com outras variações, com outras versões, sem Boba Fett. Eu não acho que o Boba Fett é uma carta que vale esse dinheiro todo a ponto de você precisar gastar essa grana e botar 3 no seu deck. É isso. Ah, Thiago, mas, pô, eu quero jogar competitivamente, farmar crédito na loja. Beleza, sim. Eu acho que tem outras alternativas, né? Esse deck vai as duas cartas mais caras do jogo, que é o Boba Fett e o Darth Vader. Inclusive, eu vou falar disso mais pra frente. Mas já estou dando um spoiler do que eu ia falar no final do vídeo, né? Mas enfim. Boba Fett custa 3, 3,5. Quando ele ataca, se ele estiver atacando uma unidade que está exaurida, exausta, exaustada, e não tiver entrado na mesa nesse jogo, ela causa 3 de dano. Então o Boba Fett é uma carta muito boa pra matar muitas unidades. É muito boa pra matar muitas unidades. Ele não é uma carta boa sendo agressivo. Não é. Ele é uma carta que está aqui muito mais utilizada como remoção ou chamariz de remoção do que realmente uma carta pra agredir, pra ser agressivo contra o deck do seu oponente. Então assim, eu particularmente não acho que fazer a habilidade do Energy Conversion Lab pro Boba Fett poder atacar e tirar uma unidade da mesa do oponente, eu acho que é um desperdício muito grande da habilidade do Energy Conversion Lab e vocês vão ver mais pra frente. Dito isso, eu acho que você nunca deve fazer isso? Não. às vezes estamos muito pra trás no jogo e medidas desesperadas são necessárias. Então assim, eu acho que se você ativa o Energy Conversion Lab pra fazer um Boba Fett entrando com o Embas pra tirar uma unidade do oponente, eu acredito que a gente está muito mal no jogo. Primeiro porque assim, vamos supor, pra ele dar 6 de dano, que é o 3 de ataque mais os 3 da habilidade, o oponente já tem que ter te atacado. Ou, né, ter feito alguma habilidade que normalmente não acontece, normalmente ele te atacou. Então você já tomou o dano, você já tomou o prejuízo e você está ativando a base pra fazer uma unidade de custo 3. Então assim, é isso. meu parecer sobre Boba Fett é uma carta muito boa, muito boa nesse deck. Deu um upgrade bem legal no meu deck, mas eu não pagaria o que ele está custando hoje. Não pagaria, preferiria jogar com outra carta no lugar e continuaria jogando e me divertindo da mesma maneira nas lojas que eu estou indo jogar. Passando pra frente agora, agora eu preciso falar um negócio importante aqui, né? Drop 4. Gente, eu acho que esse deck está sofrendo de verdade no momento de qualidade Drop 4. Eu comecei, as minhas primeiras versões do deck jogavam com Straffing Gunship, que é um Drop 4 maravilhoso. É uma navezinha 3-4, ataca unidade na Ground Arena, quando ataca a unidade de Ground dá menos 2, menos 0 pro defensor. é uma carta que parece é muito boa. Cara, não tem como dizer que essa carta não é muito boa. Essa carta é muito boa. Mas, por incrível que pareça, é uma carta que eu não vi jogabilidade. Cara, nas 3 primeiras semanas que eu joguei com ela no deck, ela não fez nenhuma diferença. Juro pra você, em nenhum deck. Então, eu ainda não encontrei qual que é a match, qual que é a partida, qual que é a mecânica que eu possa abusar dessa carta. Se você usa essa carta e conseguiu já tirar o melhor valor dela no seu jogo, deixa nos comentários uma dica aí pra mim e pras outras pessoas porque eu quero muito saber. Eu jogava com 3 main deck, depois eu testei 2 e agora eu passei as 2 pro side. Só que eu acho que eu já vou tirar elas do side também. E o outro top 4 possível nesse deck não é de todo ruim, tá? Inclusive, eu talvez colocaria até 4 desse... 4 não, né Tiago? 3 desse cara, se você não tiver os 3 Boba Fett eu botaria 3 desse cara, tá? Você já tem outras 3 cartas drop 3, então poderia botar um drop 4, que é um 4-4 se você tiver outra unidade cunning, ele tem sentinela. Então, bom contra decks agressivos, é um corpo muito bom pra você tanto agredir o oponente, se for jogar contra um deck mais controle, dar uma segurada no jogo contra mirror de mid-range, mas eu também botei esse cara no sideboard, mas tô achando que eu vou tirar. Então, drop 4 por enquanto esse deck tá muito defasado, tá? Passando pra frente, tô jogando com 2 Bosch, tá? Não jogo com 3, justamente porque eu jogo com 3 drop 5, eu tô usando nessa lista 2 de cada. O primeiro deles é o Bosch, tá? Custo 5, 4, 5. O ataque dele não é muito bom, mas a defesa dele é boa, 5 é uma defesa bem boa, ele tem ambush. Então, quando ele entra, você já pode fazer ele lutar, né? Já pode fazer ele atacar uma unidade inimiga. É... normalmente ele vai matar, 4 de dano é muito dano, e normalmente ele vai continuar vivo porque, novamente, 5 de vida. E aí vem o upside, né? Você pode jogar um... Toda vez que você joga um evento, você pode dar 2 de dano uma unidade. E cara, esse cara aqui, caindo na mesa, na curva ali, com 5 recursos, A turno 4, e na volta, você já dando um evento como um overwhelming barrage, né? É... Pô, você tem a possibilidade ali de fazer uma jogada de tirar 3, 4, 5 cartas da mesa. 5 unidades da mesa, dependendo contra o que que você esteja jogando, tá? Eu gosto muito desse cara. Não estou jogando com 3 unidades dele, porque nessa versão, eu jogo com um pouco menos de evento. Então, eu acho que essa segunda habilidade dele, ela não é tão fácil assim de ser ativada nesse deck. Mas, quando é ativado, é absurdo. Eu estou jogando, por exemplo, ao invés de jogar com 3 bosques, né? Eu estou jogando com 2 bosques e 2 rooks. Inclusive, joguei contra uma mirror de Boba Fett bem na segunda semana, eu acho que eu estava jogando. E eu estava jogando contra o oponente, né? Que tinha, que não tinha o rookie e que ele falou, cara, esse cara é muito bom. O rookie, ele é uma das melhores cartas para a gente ativar a habilidade da nossa Energy Conversion Lab. Por quê? É um 3 barra 6. Puts, Thiago, mas ele ataca mauzão, 3 só. Ele entra com escudo e quando essa unidade causa dano de combate ao não líder, enquanto ele ataca, você derrota aquela unidade. Então você vai poder no turno 5, né? No turno 4, 5, ativar o Energy Conversion Lab, atacar com o Rook e matar qualquer coisa que não seja um líder. Destruir qualquer coisa. E preservando total a vida dele. E aí, aqui, o seu oponente deixar ele na mesa, no turno seguinte é mais um bicho e assim por diante. Porque ele bate só 3, mas quando ele causa dano de combate, você derrota aquela unidade. gosto muito do Rook, principalmente ativando com a Energy Conversion Lab. Só que, a melhor carta pra mim, por enquanto, pra se ativar com a Energy Conversion Lab é Steadfast Battalion. Cara, melhor turno que você pode ter jogando de Boba Fett é você fazer esse cara na 3, na 4, você conseguir atacar com ele removendo alguma coisa ou danificando pra poder remover com outra coisa, ele virando recurso. Aí, você vai pagar, sei lá, duas manas pra fazer alguma coisa, pode ser uma unidade, pode ser um evento, você vai pagar duas manas e aí, você vai dar, você vai esperar, obviamente, o seu oponente fazer o máximo de coisas possíveis, ficar todo virado de recurso, etc e tal, pra você dar o deploy no Boba, tá? Pra dar o deploy no Boba. Lembrando que, assim, você pode, inclusive, usar essas manas, usar 3 manas, tá? Você tá com 4, você usa 3 manas pra fazer alguma coisa, então, você fica com uma mana só em pé, e aí, você ataca com o super laser, tira uma unidade do oponente e ele vira recurso, então, agora, você tem 5 manas, 3 viradas, 1 em pé, só que, como sai a unidade da mesa do oponente, você vai tirar o Boba, então, agora, você vai virar um recurso e tem 3 manas em pé, e aí, no final, você vai dar deploy no Boba, bater com o Boba e desvirar 2, então, nesse turno 4, você usou 3 manas e agora, você tem 5 manas pra poder fazer Steadfast Batalham, que ela é uma 5-5 Overwhelming, então, o Overwhelming, pra mim, é a chave de tudo aqui, tá? Por quê? Quando ela entra com Ambush, né? Ela não entra batendo na base, mas se ela bate numa unidade, que tenha 5 ou menos de resistência, o dano que ela vai passar é muito significativo, né? É... Ok que, pô, 6 ou menos, 6 ou menos, vai se... Porque quando a gente controla o nosso líder, ela ou qualquer outra unidade aliada nossa ganha mais 2, mais 2. Normalmente, você vai botar mais 2, mais 2 nela, né? Porque aí, ela vai ficar uma 7-7 que vai entrar batendo numa unidade, é muito difícil não matar nenhuma unidade assim, principalmente jogando um turno 4, né? Com o Overwhelm, ou seja, todo o dano excedente vai pra base. Essa, pra mim, é a jogada mais forte desse deck. Inclusive, como eu falei, estou jogando com 2 e eu quero fazer muito provavelmente um teste com uma terceira, porque eu acho que Steadfast Batalham, ela é uma... Cara, olha o que eu vou falar, tá? Olha o que eu vou falar, tá? E eu posso me arrepender disso no futuro. Mas eu, eu enxergo a Power Play da Steadfast Batalham muito mais forte que a Power Play do Boba Fett. Eu enxergo a Steadfast, a Power Play da Steadfast muito maior. Eu quero dizer que a Steadfast devia ser mais cara do que o Boba? Não, obviamente não. Lembrando que o preço da carta também não é só pela questão da jogabilidade, né? A gente tem que lembrar que é um jogo colecionável também, né? E é uma carta lendária, difícil de abrir, então tem muita gente querendo. Enfim, eu não acho que valha pra... pro seu deck, sabe? Tipo, não tá valendo, tá? Eu acho que o Bob é uma carta, por exemplo, de uns 200, 250 no máximo. Inclusive, inclusive, né, abrindo aqui pra vocês, algum desses caras eu peguei na troca por 250 em carta de Magic. Pra você ver como, né, existem pessoas aí que não estão se importando apenas com ganhar dinheiro, né, com fazer do seu hobby uma forma de obter lucros. Mas, enfim, vamos passar pra frente aí que essa é uma outra conversa. E já tem vídeo falando sobre isso aqui, então dá uma olhadinha aí depois. Fat Fire Spray, cara, essa daqui é uma das melhores naves do jogo, tá? Ela é custo 6. Ela também é muito boa pra fazer no ambush, tá? Ela é muito boa pra fazer no ambush. Ela é um custo 6, 5,6. Quando joga, se você controla um Boba Fett ou um Jungle Fett, olha aí, ó, spoiler das próximas coleções, hein? Você pode dar Red nessa nave. E aí, que vem o pulo do gato. Se você faz ela com ambush, ela já entra batendo, ela entra, você prepara ela, ela ataca uma nave do oponente e depois você faz essa habilidade aqui dela. Então, você entra, bate e desvira ela. Então, ela ainda pode atacar base. E ela tem essa ação que é um custo 2 exausta, né? Uma unidade não única. Eu, honestamente, hoje, no metagame, com outros decks que eu tô jogando, eu acho que essa habilidade dela não é relevante. Hoje. Talvez no futuro seja. Por quê? Eu acho que perder um turno pra virar uma unidade não única e, gente, normalmente, as unidades que a gente vai ter mais problema são as unidades únicas. Normalmente. Assim, 80% das vezes, as unidades que vão dar problema pra gente são as unidades únicas. Então, assim, eu trocaria hoje, talvez no futuro eu mude de opinião, eu trocaria hoje essa ação por um de poder a mais. Uma custo 6,66. Porque ela poderia lutar e destruir, por exemplo, aquela 2,6 do verde, do verde com heroísmo que quando entra, que tem sentinela e quando entra você pode dar bounce numa permanente numa unidade sua pra comprar uma carta. Aquela carta é muito forte e você ter uma carta de custo 6 rara que ela não destrói aquela carta quando entra na mesa, eu acho, tipo assim, é muito absurdo. É muito absurdo, tá? Pode ter sido uma coisa de caso pensado, mas, assim, eu hoje trocaria completamente pro jeito que eu jogo, pros decks que eu enfrento, eu trocaria completamente essa action por um de dano a mais, tá? Mas, é isso. É isso. Ela serve pra, normalmente, entrar, destruir uma navezinha e ainda bater na base. E aí, eu vou botar esse cara aqui que esse cara aqui é uma tech minha. Eu também não vi ninguém jogando com esse cara. Se você tá jogando de Boba Fett e joga com o ITST no seu deck, deixa nos comentários, tá? Tiago, por que Deus você botou um ITST? Porque, cara, é absurdo fazer esse cara com ambos. É absurdo. Então, assim, esse cara aqui, normal, tipo, quando o jogo tá complicado, eu preciso fazer o ambush no turno 5, tá? Normalmente. Ou, quando tá muito ruim no espaço, tem que fazer o ambush na FET Fire Spray. Fire Spray. Mas, normalmente, o ambush vai ali, né? No Rookie, na Steadfast. Quando eu faço o ambush no ITST, normalmente, é pra virar jogo. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando o jogo tá muito equilibrado e, às vezes, eu tô um pouco pra trás na mesa ou na vida e eu faço um cara 6, 7 que vai entrar destruindo, removendo uma unidade do oponente. É muito difícil esse cara entrar e não remover uma unidade e já vai causar um certo dano na base. Então, eu aumento o meu poder na mesa, tiro o poder na mesa do oponente e causo na base. E aí, ele é a melhor, ele é a melhor, tá? Ele, repetindo, é a melhor carta pra você dar alvo com o Overwhelming Barrage, né? Novamente, Fetis, Fire Spray só tem 5 de ataque, Steadfast Batalham, se ela não tiver atacado com o seu líder, ela também só tem 5 de ataque, o Darth Vader só tem 5 de ataque, então, a ITS, vai ser a única carta no nosso deck que vai ter 6 de ataque. Então, você fazer, de repente, ele entrar na mesa tirando uma unidade, às vezes, média, pequena, né? Não precisa ser tirando nenhuma unidade grande, tirando uma unidade média ou pequena, e aí você passa 2, 3 de dano, na volta você faz uma barragem, 8 de dano, remove 2, 3 unidades, e ainda bate mais 8, obviamente, estamos jogando contra um cone, né? Mas enfim, estamos falando do mundo perfeito. Cara, eu gosto muito, eu coloquei ele como teste, e hoje, ele não é pra mim prioridade pra sair do deck, sabe? Eu tenho outras prioridades aqui pra testar, né? Então, sei lá, mexer mais ou menos aqui na mini guild, no Viper Probe, mexer nesses carinhas por aqui, né? Enfim, pra testar, mas o ATC é um cara que eu não tenho vontade de mexer. E por último, nossa última unidade aí, a carta mais cara do jogo, a carta normal mais cara do jogo, e aqui, gente, acho que vale a pena eu falar, antes de falar sobre esse cara, na verdade, vamos falar sobre ele primeiro, tá? Custo 7, 5,7, ele tem ambush, então ele já vai entrar com essa habilidade de atacar uma outra unidade, e quando você joga ele, você procura nas 10 cartas do topo do Grimório, qualquer número de unidades, né, vilanescas, né, de vilane, com custo combinado 3 ou menos e joga elas de graça. Normalmente aqui, a gente vai fazer um Boba Fett, um Cell Block Guard, ou um 7th Fleet Defender, são as 3 melhores cartas que a gente pode fazer, normalmente o Cell Block Guard quando a gente estiver mais pra trás no jogo, normalmente o Boba Fett quando a gente estiver mais pra frente, normalmente um 7th quando a gente estiver perdendo, né, ou quando a gente estiver perdendo no espaço, ou quando a mesa no ground estiver tão embolada que você precisa de uma unidade no espaço pra te dar um desafogo pra bater no oponente, tá? Essas são as melhores cartas pra mim, tá? Se você fizer um Super Late Technician, eu acho triste, tá? Principalmente no Late Game, esse cara aqui é pra fazer na 3, é um cara pra fazer na 3, morrer na 4 e virar recurso, tá? Se esse cara entra no turno 4, no turno 5, 6, 7, cara, é triste, só isso. E o Probe, eu também acho que não vai fazer tanta diferença também no Late Game, tá, gente? Pra ser muito honesto. Eu antes estava muito feliz jogando só com 2D, agora eu estou esperando pra ver se eu consigo pegar um terceiro, lembrando, ele é a carta mais cara do jogo, tá? Ver se eu consigo pegar um terceiro pra testar, principalmente pra não ter aquele problema, qual que é o grande problema de jogar com 2Vaders? Eu não acho, e aí novamente, correndo risco aqui de ser apedrejado em praça pública, eu não acho que o Darth Vader seja a carta que 2 milhões, tá? Esse cara, se você fizer ele, ele não garante que você vai vencer, tá? Ele não garante que você vai vencer. Então assim, eu acho que nesse deck esse cara vale 500 reais? Não. Eu não pagaria 500 reais, 400 reais que fosse nesse cara pra jogar nesse deck, tá? Então se você quer montar Boba Fett e não tem os Boba Fett e não tem os Darth Vader's, eu não ficaria encucado em gastar dinheiro que eu não tenho pra montar esse deck. Você pode montar esse deck e colocar cartas, outras cartas, testar outras cartas no lugar dele sem que isso vá fazer que você fique em último lugar todo semanal, tá? Quer dizer, dependendo de como você joga, até se você tiver o Darth Vader e o Boba Fett no deck você vai ficar em último, mas aí a culpa não é do deck, tá ligado? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acho que, cara, esse cara não vale 400 reais nesse deck, é isso que eu acho, tá? Ele é muito bom, cara, é um 5-7, entra tirando um bicho, fica na mesa ali, é um corpão, o seu parente vai querer remover ele, já entra podendo trazer mais uma ameaça ou uma defesa, só que não são cartas absurdas, sabe? Que, uau, que impacto incrível, eu acho que não, eu acho que inclusive esse cara vai ser, vai ser mais, é, é, utilizado em mais outros decks que talvez joguem com a força, Imperial, Seeds, mais pra frente eu acho que esse cara vai ser bem melhor, tá? Por enquanto, nesse deck aqui, eu não acho que o Darth Vader é crucial. Ah, Thiago, então por que você quer o terceiro? Eu quero o terceiro porque existe um, quando você tem duas, duas cópias ou uma cópia só de uma, carta no deck e você abre na mão inicial e ela não é uma carta boa pra mão inicial, então você precisa transformá-la em recurso, existe aquele grande problema de, cara, eu vou perder essa carta. Então eu tenho dois Darth Vader, se eu abro um Darth Vader numa mão inicial boa, é, mas que eu preciso ali de tempo, né, enfim, eu, eu, eu vou fazer o Darth Vader como recurso e aí eu vou saber que eu só tenho mais um. Então às vezes ele pode fazer essa diferença e, cara, ter um só no deck pode mudar o rumo de um jogo. Então eu acredito que ter três pra você não ter medo de fazer um como, como recurso, é, é o mundo ideal. Agora, Thiago, qual que é a, a, a review, a questão que você ia falar lá no começo, né, do vídeo? Gente, eu, eu honestamente, por que que eu montei esse deck, tá? Por que que eu montei, ah, Thiago, você montou esse deck porque no top 8 lá da Iugoslávia, né, da União Soviética, né, o, ficaram top 8 Boba Fett's. Cara, não é nada disso, tá? É, por que que eu montei esse deck? Eu ganhei de presente da Galápagos uma box, uma booster box, tem vídeo de unboxing aqui no canal, inclusive, é, e eu joguei o pré-release de Star Wars. É, com a booster box e com a box, né, com a booster box, não, é, com a booster box e com o pré-release, eu abri 85% desse deck. Eu abri dois Darth Vader, um na box e um no pré-release. Eu abri, se eu não me engano, acho que duas ou três Fretfire Sprays, agora eu não lembro. A única carta, eu abri um Ruck, peguei o outro na lojinha, abri, cara, vários Overwhelming Barrage, inclusive, esse foil bonitão que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. A única carta que eu não abri nesse material foi o Boba Fett. A única carta que eu não abri. As outras, os dois Darth Vader abri, acho que abri duas Fretfire Spray, abri um Ruck. Então, as cartas que precisava completar não eram muito caras e foram fáceis de achar, então eu precisei comprar mais uma, duas, três cartinhas. E aí ficou faltando só o maldito do Boba Fett. E eu joguei as três, as duas primeiras, na verdade foram três semanas com um deck incompleto. A primeira semana eu joguei sem Boba Fett, a segunda eu joguei com um Boba Fett, a terceira eu joguei com um Boba Fett de novo, e só esse final de semana que eu joguei o torneio da boxe, que eu joguei com os três Boba Fett. Então assim, não deixei de jogar, de brincar, de participar, de premiar. Em três eventos, se eu não me engano, acho que eu fiquei em segundo lugar em dois deles, e no outro eu fiquei em quarto lugar. Então assim, pra ser muito honesto, se você quer montar esse deck, você não tem Vader, você não tem Boba Fett, eu acho que você não precisa dessas cartas pra montar e jogar o semanal da sua loja, jogar o weekly, e fazer resultado, e ficar em segundo, em terceiro, dando sorte, ficar em primeiro de vez em quando, acho difícil, mas não por causa do deck, mas porque é difícil ficar em primeiro lugar, cara, você tem que estar muito bem, né, alinhado o deck, gameplay, etc e tal, enfim, guys, essa é a minha opinião na questão de, se você tá pensando em montar um primeiro deck agora, talvez esse deck não seja o melhor, tá, porque ele tem as duas cartas mais caras do jogo, então se você tá pensando em montar o seu primeiro deck Star Wars, talvez esse deck não seja o melhor. Agora, se você já tem grandes, grandes, né, coisas do deck, só tá faltando, sei lá, um Boba, dois Boba, um Dart, cara, não tem porquê não jogar, não tem porquê ficar com medo, joga, e, mano, vai pra cima, sabe, você vai melhorando, você vai testando, você vai entendendo algumas sinergias, e assim, o que que, o que que eu poderia dar de dica, antes de falar dos eventos, o que que eu posso dar de dica pra quem quer derrotar um Boba Fett, né, primeira coisa mais importante, é, cara, se ele jogar um Super Laser Technician, não destrua o Super Laser Technician ativamente, não destrua, é muito, é muito ruim, o, você tá no, com quatro recursos, e seu aponte tá com cinco, e dá deploy no, no líder dele, é muito ruim, se você estiver jogando com amarelo, contra a Boba, a melhor coisa que você pode fazer no Super Laser Technician, é, ou um Weylei, ou um No Good do Midead, e aí eu já tô falando sobre as minhas cartas de evento, o Weylei, ele vai devolver, uma unidade não líder pra mão, e o No Good do Midead vai exaurir ela, exaustar, e ela não desvira, então o seu oponente vai perder dois turnos, tá, por que que eu digo isso? é, principalmente se você fez um Greed no turno um, e aí, seu oponente, sei lá, fez qualquer coisa no turno um, e no turno, no dois, né, ele vai fazer o Super Laser, você tem a opção de voltar, ou ele trocar no próximo turno o Super Laser com o seu Greed, o que é horrível, você vai perder um 3-1, e ele vai ganhar um recurso a mais, cara, eu não pensaria duas vezes em devolver ele pra mão, ou virar ele, exaurir, e mano, não deixar ele atacar com ele, e aí a gente vai ficar no mesmo pé, quando ele der deploy no Boba dele, eu vou dar deploy no meu também, sabe, então, eu acho que esse é o segredo, né, eu acho que outro grande segredo, é você também, sempre estar preparado, para a Steadfast Batalha, eu acho que nem todo mundo usa o Rook, tá, ele é uma carta que eu acho muito boa, mas nem todo mundo usa, mas a Steadfast Batalha, é uma carta muito forte, então, esteja preparado, para o turno 5 ou 6, principalmente, se o oponente não tiver ativado, a Energy Conversion Lab, você vai tomar, uma Steadfast, e outra coisa, né, que eu também, vejo as vezes a galera errando, o Boba, líder, tem 7 de resistência, cara, não tenha medo de perder uma unidade, para atirar ali da mesa, né, porque as vezes, como ele tem 7 de resistência, muitas vezes, o, a quem está jogando de Boba, vai usar o Boba, para atirar um bicho da frente, então, vai, vai atirar um bicho de 3, de poder, 2 de poder, vai machucar o Boba, então, você tirar o Boba, antes do oponente fazer, né, Steadfast, você garante, que ele não vai ganhar, esse mais 2, mais 2 adicional, que cara, é muito opressor, tá, é muito opressor, é, e é isso sim, honestamente, não acho que tem muito mistério, é um deck mid-range, que você, é, se você tiver mais curvado, você vai para cima dele, se você tiver um pouquinho mais, para trás, você vai ter que tentar dar uma controlada, e cara, é um deck, infelizmente, né, para mim, infelizmente, tem muitos recursos, para lidar com muitas ameaças, né, o melhor evento do jogo, assim, cara, melhor evento do jogo, talvez seja exagero, que a gente tem uma carta chamada, U-Wing, que é muito roubada também, mas sem dúvida, o melhor evento desse deck, é o Overwhelming Barrage, tá, você no, com 5 de recurso, você dá mais 2, mais 2, para uma unidade aliada, nessa fase, e aí ela causa dano, igual o poder, dividido, entre as outras unidades, né, então cara, você, como eu falei, você faz isso num 6, 7, ele vai ficar 8 de poder, você distribui 8 de dano, você faz numa com 5, vai ficar com 7 de poder, enfim, é isso, matemática básica aí, para a galera, então cara, isso aqui é muito forte, principalmente, se você consegue ainda atacar, com aquela unidade nesse turno, que aí você pode, ou tirar uma, uma unidade maior do que ela, ou causar muito dano, na base, e Overwhelming Barrage, para mim, são 3, e sem discussão, tá, as cartas que tem discussão, é, no good to me dead, tem muita gente que joga com ela, no side, eu amo essa carta, eu acho que essa carta, é uma carta, que é a cara do Boba Fett, né, novamente, é 2, 2 recursos só, que esses 2 recursos, podem retornar para você, ou 1, né, ou os 2, se o Boba Fett, for unidade, né, então você pode, em tese, jogar essa carta de graça, num turno, e cara, essa carta para, Luke, para, cara, esses decks de big, né, de big bichos, né, mano, ele vai tirar um bichão, que vai te dar duas, principalmente Luke, mano, contra Luke, essa carta aqui é perfeita, tá, enfim, ela vai exaurir, aquela unidade não vai desvirar, eu uso 3, mas tem uma galera que usa uma combinação aí, de 3 no side, ou 2 no main, 1 no side, 1 no main, 2 no side, enfim, aí vai conforme o seu gosto, eu também uso 3 waylays, tá, inclusive eu tô querendo botar os 3 waylays, nessa versãozinha aqui, bonita, do weekly booster, esse aqui é o game de presente do amigo, né, acho que se não me engano, acho que foi o Gui que me deu de presente, mas, vamos ver, eu não tive sorte de abrir o waylays ainda, nos meus weekly boosters, devolve uma unidade não líder para a mão do seu dono, essa carta é muito boa também, novamente, é uma carta que é a cara do Boba Fett, um deck que é um deck bastante mid-range, que você às vezes precisa ganhar tempo, para poder fechar o jogo, ou se colocar bem para frente na sua partida, eu uso 3, e por último, eu uso aqui uma combinação que eu ainda estou testando, tá, galera, eu já usei 3 shoot first, e já usei 3 surprise strike, hoje eu uso 1 shoot first, e 2 surprise strike, eu normalmente uso essas cartas, normalmente eu uso essas cartas, para me livrar de problemas, por exemplo, o shoot first, ele é ótimo, para você tirar uma unidade que ela é, párea, párea, né, pau a pau com a sua, só que você, não quer perder a sua, então ele vai causar dano antes, antes de combate, se a outra unidade morrer, ela não causa dano na sua, então isso aqui te coloca para frente, fora que custa 1, você vai eliminar a unidade do oponente, o Boba Fett vai virar, e você vai desvirar esse recurso, então é quase de graça essa carta para a gente, eu não uso mais 3 dela, porque eu acho que essa carta, ela é uma carta muito situacional, ela é muito pontual, e a mesma coisa com o surprise strike, eu estava tendo dificuldade, contra por exemplo, deck do Chewbacca, deck bota muita unidade, com sentinela, com uma bunda enorme, 5, 6, 7, 9 de resistência, mano, isso aqui fica ruim, até para os bichos grandes passarem por cima, só que, com 1 mais 3 mais 0, cara, esse mais 3 mais 0, eu, ó, na minha opinião, é um evento, que ele é ótimo contra mid ranges, né, mas ele é bom contra controle também, por quê? Por que que ele é ótimo contra mid ranges, né, que tem resistência maior do que o seu poder, mas também é ótimo contra controle, porque às vezes, você consegue botar pressão no seu oponente, mas ele consegue controlar a board, e você vai perdendo suas unidades aos poucos, e a quantidade de dano que você vai dando vai diminuindo, e aí num late game, você, de repente, pegar uma iniciativa, né, para poder começar a sua fase seguinte, atacando, já com o surprise attack, às vezes você consegue finalizar o jogo, por causa desses 3 de dano a mais, tá? Então, essa carta, para mim, é uma carta muito legal também, só que, novamente, são 3 cartas para mim que são muito situacionais, eu não acharia esquisito usar elas de side, ou de alguma outra forma, para mim, as 3 que, pô, são minhas queridinhas, né, overwhelming, waylay, e no good to me dead, essas 3 aqui, não saem do deck para nada. Vamos falar sobre o side, né, já tinha falado sobre a consortium, se você estiver jogando MD3, é sideboard, se você estiver jogando MD1, é mendek, principalmente, tendo um monte de leia e sabine, hoje em dia, nos metagames, tá? Ah, Thiago, mas eu jogo MD3, só que na minha loja, só tem leia e sabine, beleza, bota ela, mendek, já garante que você ganha, o primeiro jogo, não é que você ganha, não é garante que você ganha, mas é, você garante uma vantagem. Essas aqui, são cartas que eu estou testando também, tá? Então eu botei mais dois Shoot Firsts no side, e um Traitorous, um Traitorous porque eu só tenho um, os dois Shoot Firsts é igual o que eu tenho no main deck, mais uma, ataca com uma unidade, mais uma zero e ela bate primeiro, e o Traitorous aí, quando essa, quando essa, esse upgrade fica anexado num não líder, de custo 3 ou menos, eu ganho o controle daquela unidade, e aí quando essa, esse upgrade desanexa, o controlador ganha de volta o controle. Essa carta, cara, é uma carta que estão usando muito contra o Boba Fett, e se você tem um ambiente que tem tantos decks agressivos, e tantos Boba Fett, não tem porque não usar, eu quero usar duas delas de side, tá? Eu estou usando uma só, porque eu só tenho uma, mas provavelmente, eu vou trocar um desses Shoot First, por uma Traitorous de sideboard. E aí, cara, como eu tinha mostrado, eu estava usando, mas assim, cara, nenhuma das partidas que eu joguei no torneio da box, eu botei esses caras para dentro, nenhuma, e eu percebi que tem duas cartas aqui que eu tenho na minha pool, e que eu vi jogando, e que podem ser muito, muito, muito boas, tá? Em diversas matches. Uma é o Change of Heart, custo 6, você toma controle de uma unidade não líder, no começo da Regup Phase, e, e, no começo da Regup Phase, o dono dela toma controle de volta dela, tá? É uma carta muito forte, porque você normalmente vai usar essa carta para fechar o jogo, é isso, é o que eu falei, às vezes o deck mid-range, você vai pegar decks controles, ou decks também mid-range, só que joga com unidades mais pesadas, e você vai agredir, 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 e quando chegar no final do jogo, você vai precisar de uma, uma passagemzinha para finalizar o jogo, você não vai conseguir. eu senti essa dificuldade, por exemplo, contra o Krennic, contra o Krennic, então o Change of Heart, eu vou usar dois no side agora, para jogar contra esses decks, que é mais difícil de fechar o jogo, que eu consigo ter um early, e um mid-game bom, mas o late-game fica mais difícil, principalmente pelas cartas que ele bota, que eles botam, né, o oponente. E aí, a segunda carta, ela tem a mesma característica, tá? Que é o Reinforcement Walker, essa carta, eu tenho menos certeza do que o Change of Heart, então eu quero, eu quero testar ela, inclusive, eu estou pensando inclusive em testar ela main deck, não sei o que tiraria, mas, enfim, poderia testar ela main deck, é, para esses jogos que duram mais, tá? Eu percebi que, cara, não é muito difícil chegar no turno 8, turno 9, com esse deck, e quando a gente chega num turno tão alto assim, a gente não consegue fechar o jogo, a gente precisa de mais poder na mesa, então já estou começando a pensar, sim, em teste de cartas mais pesadas, de custo 8, custo 9, custo 10, parece bizarro para jogar num deck mid-range, que eu acho que o certo seria jogar só até o custo 7, no máximo, mas eu já estou começando a achar que isso é muito válido em algumas partidas, né? Quando a gente joga ele ou ataca, a gente olha três cartas do, não, a gente olha a carta do topo do deck, a gente pode comprar aquela carta ou descartar e ganhar 3 de vida, então numa match onde a gente está de repente jogando contra um oponente que está botando, que está sendo mais agressivo que a gente, a gente ganhar 3 de vida é muito forte, é para continuar no jogo e ter um bicho com 6 barra 9 na mesa, e quando a gente está jogando contra um deck mais para trás do nosso, a gente garantir que a gente vai ter mais recursos do que o oponente para poder toda hora ter mais ameaças do que ele na mesa, então é bem difícil esse cara entrar e ele não atacar pelo menos uma vez, por causa desse novo de resistência, então eu quero testá-lo. E galera, esse foi o deck review, cara, um deck review com mais de uma hora, assim, eu gostaria muito de fazer um vídeo desse, com tanta informação, com 20 minutinhos, eu acho que seria bom para todo mundo, para mim, para vocês, mas infelizmente eu não consigo, é algo que eu gosto muito aqui, é de, cara, poder passar toda a minha visão, toda a minha experiência, tudo que eu tenho já, enfim, de pensamento sobre os decks que eu jogo, ou jogo contra, para a galera que está começando, cara, para todos os níveis, então para a galera iniciante, eu acho que ficou muito fácil de entender os conceitos, para a galera intermediária, eu acho que deu para conseguir vários insights com o deck, tudo que eu falei das cartas aqui, para poder de repente melhorar a sua jogabilidade, ou melhorar o seu deck, e para a galera avançada, que às vezes de repente joga até melhor do que eu, talvez, algumas ideias também, como eu falei, pontuais, a pessoa pode, pô, é verdade, talvez vale a pena testar isso, ou aquilo, e lembrando sempre que o espaço dos comentários, está sempre aberto para vocês acrescentarem, com mais dicas, com mais ideias, com dúvidas, se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, tá, e coloca aí nos comentários, qual o próximo deck, vocês querem ver uma deck review aqui, tá, lembrando que essa é a terceira deck review, a gente tem uma deck review de um look, que era um deck que, cara, estava muito forte, algumas semanas atrás, a gente teve a deck review do Chewbacca, que foi campeão da box, lá na next place, e agora a deck review do Boba Fett, que é um dos decks mais jogados, aí do metagame, então, tanto para quem quer jogar com esse deck, ou já joga com esse deck, quanto para quem quer jogar contra esse deck, essa deck review, acho que ajuda muito a você entender, como que esse deck funciona, beleza, não esqueça, galera, de dar aquele likezão, de se inscrever no canal, se não é inscrito ou inscrito, se já chegou até aqui, mais de uma hora de conteúdo, e não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, né, e se você já é inscrito ou inscrito, novamente, me ajuda aí, compartilhando esse vídeo, com o seu grupo de Star Wars, com os seus amigos, amigas, que querem jogar de Boba Fett, ou querem aprender a jogar contra Boba Fett, e aí, é, pede para eles se inscreverem também, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais, beleza, é isso, eu vou ficando por aqui, beijo no seu coração, e até a próxima, valeu!